Fala, fala galerinha da Sembucane, galerinha, calma aí galerinha, domingo, calma com essa ferinha aí ó, coisa mais lindinha aí ó, galerinha, imagina um dolinho top, olha que fêmea, fêmea com seis meses, tá? Estrutura absurda, miniatura galera, miniatura, olha o machinho, galera, isso aqui ó, filho do Hot Hill, com Yasmin, aquela minha trilha, aquela pequenininha, então é isso aí galera ó, cruza, caiu bem pra caramba galera, estrutura absurda né, e vamos pra cima, olha o machinho aqui galera, Olha o machinho, que coisa mais linda aí, tamanhozinho dele, seis meses galera, seis meses, tá? Seis meses aí, estrutura absurda, doguinho bem pequeno né, é isso aí galera, a Sembucane tá aí produzindo coisa boa aí, tá? Quem quiser confiar no trabalho aí do ACM, vem que vem, que negócio aqui tá maneiro, tô com alguns filhotes aí galera, do Minipost, esse molecão ali ó, olha o moleque ali, do Minipost com a Ciborgue, tá? Tô botando uma mega promoção aí, tá? Temos aí alguns filhotes aí, tem uns cinco filhotes aí disponíveis, com preço especial, quem quiser confiar aí galera, chega, chega porque, pô, a pegada tá maneira, tá? Então a gente tá trabalhando sério pra poder tá realizando o sonho de vocês galera, você não tá aqui pra poder fazer propaganda enganosa, né? Nossa estrutura aí, pra vocês verem que a qualidade é muito boa, né? Só pra vocês terem uma noçãozinha aqui ó, pit cat, olha o tamanho da Caribe, Caribe é filha do Minipost, daquele cara ali ó, então a pegada aqui é pequena galera, pequena, 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 pequena Tá aí nossa Black Label aí, top demais, miniatura também, vamos aí com o nosso machinho aí ó, nosso filho da Amora Olha que coisa mais linda lá galera, filha também do Minipost Filha do Minipost galera, olha que coisa mais linda Também, produção do Minipost é, é top galera, top, 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 né? E vamos acreditar galera, a molecona aí, a kit cat aí, kit cat vai estar lá no evento lá da, né? Nosso amigo lá, representando lá o Sam Buquen, cachorrinha, top, inspiração, show, fala aí meu filho Repara aí minha vinha, olha que coisa mais linda galera, é miniatura galera, miniatura no chão, tá? Isso aqui é nano, então é isso aí ó, kit cat é uma parada, olha o Minipost, mano, o Minipost é top, mano Olha o ciumento lá, olha o Nickelode aí, Nickelode é quem não conhece aí galera, é irmão da kit cat, deslinhada, tá pai e mãe Então é isso aí, vamos que vamos ACM Buquen, realizando sonho galera Olha que coisa mais linda galera, é muito pequena galera, muito pequenininha Vamos ver essa, estrutura né? Cachorra dócil O macho lá que é meio espoleta, não quer nem papo com a gente Olha isso aí galera, a pegada aqui é bacana galera Olha a mãe deles aí galera, olha a mãe deles aí galera, essa aqui que é a mãe deles Olha a nossa Nutella lá, Nutella Olha ele aqui galera, olha ele baixinho aqui Olha que coisa mais linda galera Olha a Nutella É top galera E é isso aí galera, vamos que vamos aí, ACM Buquen Realizando sonho aí né galera Não tem como parar né Não tem pra onde parar, tem que seguir Flux Vamos com o nosso molecão aí Nosso Hot Wheels aí ó Pai dessas crianças aí Olha o estilo do moleque Olha o estilo do moleque Vai lá falar com o pai de vocês Isso aí Esse moleque é o pai Miniatura também no chão galera No chão, olha só a estrutura No chão tá E às vezes tá nesse batente aqui Acho que cachorro é grandão Cachorro no chão Olha só isso Olha que estrutura linda Olha isso aí ó Assim em Buquen Realizando sonho galera Vamos pra cima Esse aqui também não vai ficar diferente né Tá bem pequeno Pai e mãe miniatura né Então automaticamente Vamos botar aí Noventa e nove por cento Vígula nove Sucesso É Esse aí do Ken aí A estrutura É isso aí galera Vamos que vamos Tava meio ausente de vídeo aí Mas vamos tentar botar um vídeo aí Por dia aí Porque O negócio é tenso né Cansa muito E vamos Vamos que vamos galera Também tá com outra pegadinha também Que eu adquirei lá do Lá de São Paulo pra mim Essa Essa mulhercona aí Galera Fechada Fechada No urso Pra quem conhece o urso aí Tá Sangue lá Bacana Então galera É isso aí Tá aí na Sembuquen Tá indo já por seis Seis meses aí Né Grossa 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 E é isso aí galera Vamos que vamos Na Sembuquen Felizão Esse aí Domingo aí E vamos que vamos Fui